Priscila nos atualiza sobre o caso de um advogado, gente. O advogado foi preso e a suspeita é de que ele tem envolvimento com crime de arrastão, roubo de celular, aqui na capital amazonense. Priscila Nelo já está conosco mais uma vez trazendo detalhes de como a prisão dele aconteceu e como acontecia a participação dele nesses crimes. Seja bem-vinda mais uma vez, Priscila. Oi, Amaral. Pois é, esse arrastão aconteceu na semana passada no bairro Educando, Zona Sul, aqui da capital amazonense. Como a gente mostrou ainda agora, ele estava utilizando um veículo e estava com ele um comparsa também. Tem as imagens das câmeras de segurança que mostram o momento em que ele chega nessa lanchonete, inclusive ele estava a pé, isso porque o veículo estava estacionado em outra rua. Ele chega ali disfarçando como se fosse um cliente, só que em um certo momento ele rende ali os clientes e acaba roubando aí os aparelhos celulares e depois ele foge do local. Só que como a gente disse, durante essa fuga ele deixou cair a carteira de habilitação. As vítimas então conseguiram achar, pegaram esse documento e quando vieram registrar o boletim de ocorrência, também mostraram para a polícia esse documento. Então a polícia civil começou a investigar esse caso desse advogado e ele foi preso no município de Rio Preto da Eva, que é onde ele mora. A gente vai conversar a partir de agora com a delegada Elisabeth de Paula, que vai explicar um pouquinho para a gente como que foi esse trabalho. Delegada, como a gente disse, vocês foram lá no município, vocês já sabiam que ele morava lá, como é que foi todo esse processo para chegar até o Rafael? Bom dia. Então, foi feito todo um trabalho de investigação, ele deixou cair a carteira de habilitação, diante disso, nós levantamos o endereço dele, verificamos a situação da placa do veículo, de posse da placa do veículo, nós contamos com a ajuda também do Cerco Inteligente, que é esse projeto maravilhoso, que atua junto à polícia civil. Conseguimos verificar por onde esse veículo transitava, inclusive que ele ia e vinha do Rio Preto da Eva, de posse disso identificamos o endereço dele, verificamos infelizmente que ele é advogado, com a OAB escrita, infelizmente, a gente não pode nem dizer que é advogado, ele é uma pessoa que atua na área, mas que infelizmente praticou esse tipo de crime, e chegamos, representamos pela prisão temporária dele no plantão, que foi deferida, e diante disso fomos até o município, com apoio da delegacia do Rio Preto da Eva, realizamos a prisão dele, e trouxemos para Manaus, para que, novamente, para que não reste dúvida, as vítimas pudessem reconhecê-lo, e a gente concluir nosso inquérito policial. Doutora, na residência do Rafael, o que vocês encontraram? A gente sabe que vocês tinham esse mandado de prisão, para cumprir, mas tinha elementos ali que o Rafael fazia parte de uma organização criminosa, o que vocês observaram na casa dele? Olha, muito embora a gente só tivesse pedido de prisão, no momento que a gente chegou à residência dele, tinha um cheiro muito forte de droga, ele chegou a declarar na hora, inclusive até gravei, que ele era tão somente usuário, que ele tinha passado a noite consumindo droga, inclusive a vítima questionou isso para mim, doutora, eu vou reaver meu valor de 700 reais que ele levou, e aí eu lembrei disso quando eu vi, né? Quando eu senti o cheiro, ele queimando droga. Então, tem outros detalhes nessa prisão que a Polícia Civil precisa investigar, tem que saber por que ele vai e vem do Rio Preto da Eva com Constância. Esse é o nosso papel nesse momento, foi justamente por isso que nós representamos para essa prisão. Inclusive, o que chamou até a atenção de vocês foi esse horário, que ele vem sempre lá do município para cá, né? Ele tem esse costume, né? Tem esse costume, a gente deixa alerta também à população, se houveram outros crimes, né? Que procura o segundo DIP, é necessário que a gente instrua o procedimento policial, nós já temos aí pelo menos umas 4, 5 vítimas, nós temos material que foi roubado, nós temos as vítimas reconhecendo ele sem sombra de dúvida, nós temos carteira de habilitação, enfim. Se realmente ele praticou outros crimes enquanto vinha para Manaus, é bom que procure o segundo DIP para fazer o efetivo reconhecimento. Doutora, antes da gente finalizar, o que acontece com ele agora? Ele vai ser ouvido pela OAB, quais os procedimentos a partir de agora? Então, nesse momento, eu comuniquei à OAB, né? Que eu acho que isso é praxe, a Polícia Civil comunicar, eles vão tomar as providências com certeza, tenho certeza que a OAB, uma instituição séria, ela não coaduna com isso, eu não estou sendo sacástica, eu estou sendo verdadeira, até porque eu fui advogada um dia, eu sei o tanto que um estudante de direito estuda para entrar na OAB, eu sei o quanto de dedicação, e esse tipo de pessoa não é pra estar na instituição, né? Muito obrigada, viu doutora? Parabéns pelo trabalho. A gente ressalta também, Amaral, que quando o Rafael estudava, quando ele era universitário, ele chegou a furtar essa universidade. Então, é um crime também que ele já havia praticado aí, na semana passada tem a questão desse arrastão, ele foi preso, vai responder por esse crime, como a delegada disse, ali na casa dele tinha todos os indícios que ele é usuário de drogas, a polícia vai investigar, para saber se ele tem aí realmente essa ligação com o tráfico, e também continua a investigação, para tentar localizar o comparsa que estava com ele no dia desse arrastão. Então, esse advogado, Rafael Gomes da Silva, foi preso, e agora vai ser também ouvido pela OAB. Amaral. Muito obrigado, Priscila Melo, ao vivo com a gente, trazendo detalhes aqui na tela do Alô Cidade, a informação não para. Ah, pessoal, que maravilha ter você com a gente, aproveita, curte, comenta, compartilha com todo mundo, e aciona o sininho, porque assim, toda vez que a gente tiver novidade, você vai ser o primeiro a saber.